Pai, não tem como te enganar Pai, não tem como te enganar Pai, pois conheces o meu pensar Venho aqui tão desprovido Me humilhar Sou um simples ser humano Quero acertar A minha vida hoje aqui no teu altar A minha vida hoje aqui no teu altar Praticar Tudo de novo vou voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Ao primeiro amor Ó meu Senhor Jesus, quero recomeçar Jesus, quero recomeçar Vem me purificar Vem me purificar Eu nunca mais Eu nunca mais vou te deixar Jesus Completa a obra em mim Completa a obra em mim Faz-me um vaso novo Precioso Precioso Para ti Amém.